Já tô sentindo que esse verão vai ser foda Equipe pronta, look novo na estiga Perfumeu do bom, como de costume porque elas gostam Partiu pro baile e a brasa já foi acendida Pego o I-30, dou partida em direção ao baile Celular vibra, três mensagem recebida E aí neguim, olha o baile como é que tá Explodiu, tá lotado de gatinha Whisky, Shandong, fomeu Nike no pé Swing, swag, tu sabe qual é, dá um close na equipe A firma tá forte, ostentação que elas crescem Quer viajar, eu não deixo voltar Chama as amiga pro bonde fechar e a noite fechar Com chave de ouro, haha, bateu pro barujá A noite tá perfeita, tá favorável sim Olhei pro camarote, vi, ela olhou pra mim Bateu um flash e disse, mostra que show pancada Pra noite ser perfeita, só falta de ir pra minha casa Já tô sentindo que esse verão vai ser foda Equipe pronta, look novo na estiga Simbora que é vida, todas menina que tá nas pistas Eu sou o vilão que entra na mente das bandit Já tô sentindo que esse verão vai ser foda Equipe pronta, look novo na estiga Simbora que é vida, todas menina que tá nas pistas Eu sou o vilão que entra na mente das bandit Eu sou o vilão que entra na mente das bandit Eu sou o vilão que entra na mente das bandit Já tô sentindo que esse verão vai ser foda Equipe pronta, look novo na estiga Perfume é o do bom, como de costume porque elas gostam Partiu pro baile e a brasa já foi acendida Pego o i30, tô partida em direção ao baile Celular, vibra, três mensagem recebida E aí neguim, olha o baile como é que tá Explodiu, tá lotado de gatinha Whisky, Shandong com meu Nike no pé Swing, swag, tu sabe qual é, dá um close na equipe A firma tá forte, ostentação que elas desce Quer viajar, eu não deixo voltar Chama as amiga pro bonde fechar e a noite fechar Com chave de ouro, haha, bate o cu quando já A noite tá perfeita, tá favorável sim Olhei pro camarote, vi ela, olhou pra mim Bateu um flash e disse, nossa que show pancada Pra noite ser perfeita, só falta de praia casa Já tô sentindo que esse verão vai ser foda Equipe pronta, look novo na estiga Simbora que é vida, todas menina que tá nas pistas Eu sou vilão que entra na mente das bandidos Já tô sentindo que esse verão vai ser foda Equipe pronta, look novo na estiga Simbora que é vida, todas menina que tá nas pistas Eu sou vilão que entra na mente das bandidos Eu sou vilão que entra na mente das bandidos E na Detona Funk, são vários lançamentos Murilo Azevedo, uma chave do momento Vazou na internet, explosão no canal Murilo Azevedo, efeito colateral Colateral, colateral, tal, tal, tal